e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade frost punk continuando aqui a gameplay né desse desse mapa que eu esqueci o nome do o nome desse aqui eu não sei é rss que é recurso o resumo game aí vamos fazer aqui a modita ponte aqui que ele fazer aqui a ponte precisava dessa ponte conseguia ponte fazendo esses recursos aqui de fora então ia demorar muito então mas não teve jeito E aí e acaba recursos de novo E aí O que é isso? Ae! Eu vou fazer o... Steel, Steel Steel A bosta Tá... Tá fazendo ponte Ficou pouco Vou estender Beleza A bosta chegou Steelworks Temos que fazer o caminho ... ... Ah, bosta, preciso fazer casas ... 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 Vou fazer mais uma ponte aqui. Bridge, bridge, bridge. Ae! 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 Você vem pra cá. Beleza. Agora vamos lotar aqui. Vou fazer Ghedrine. Ghedrine post. Eficiência. Vai gastar menos carvão. O que é que é que é que é que é? É que é que é uma lei. Enquanto, é uma lei. É que é uma lei. É uma lei nova. Ah, bosta! O carinho deve ajudar a tempestade. Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu. Come on, lads. We must work harder. Tá vindo tempestade. Então, eu tenho que voltar. Tá vindo tempestade. Ah, factory, recursos... Tengo que fazer co-mining porque não gosto. Co-mining, co-mining, recursos, co-mining. Vamos lá. Próximo preciso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo tempo. O trabalho está feito para o dia. Próximo tempo. Vamos voltar. Antes que venha a tempestade. Vou ter que fazer... Vou ter que esquentar essa bosta Vou ter que fazer isso aqui, aqui Vou ter que fazer isso aqui Vou ter que fazer despedir 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 Isso é interessante Ae, você despedir Próximo 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 . 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 Sim Tchau, cara! Temos que ir mais rápido Steamhole Ah, cara Ah velho Pô, o meu nome é um timezinho Vamos fazer a próxima pesquisa. Ah bosta, difícil, a porra da prisão. A porra da prisão, a porra da prisão. A porra da prisão, a porra da prisão. A porra da prisão, a porra da prisão. Agora vou ter que fazer mais um posto médico. A porra da prisão. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é o posto de recurso? Vou fazer isso aqui para ser industrial. Vou fazer isso aqui. A gente pega carvão, ferro, carvão, Ralf, fute, fute, madeira. Preciso de pessoas. Não há tempo para esperar. Temos trabalho a fazer. New Order, yeah! A vacina da lei. Ditadura. Agora não preciso depender de esperança. Vamos lá. Não vou mexer nisso aí porque meu descontentamento está baixo. Não vou mexer nisso, não vou mexer nisso, não vou mexer nisso. Não vou mexer nisso, não vou mexer nisso, não vou mexer nisso. 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 Não vou mexer nisso. Eficiência. Não vou mexer nisso. Não vou mexer nisso. Não vou mexer nisso. E vai. Vou pra cá. Ah bosta. Ah, esqueci de fazer pesquisa médica, cara, elas estão mandando a gente pra caralho. Isso! Mais escravos. Todos agradecemos ao nosso líder por este novo dia, agora marcha para o trabalho. Nossa, acho que não tem gente na prisão, falei. Caralho, muita gente. Caralho, muita gente. Por ordem do nosso líder, o redshift é terminado. Marcha para os quartos. Mais escravos. Mais escravos. Mais escravos. Mais escravos. Beleza. Tem duas pessoas aqui, 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 eu preciso de metal. Comida, eu preciso de comida. Please, I want to get you. Hear me, hear me, no more in the city. Pesquisa. O médico post. Vai ter que fazer enfermaria, cara. Pesquisa. 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 Porquê. Porquê. Escute, todos. A nova lei está fechada. Eu vou acessar. Eu vou acessar. Eu vou acessar. Vai. Tchau. 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 Explore safely. Disperse. Disperse. Boots. E aí E aí E aí E aí E aí Não tem gente na crise? Não tem... Ali custa as mulheres. A próxima linha é pra fazer o fight. É isso aí. É isso aí. A gente é uma caralho. Médicos todos, vou fazer a enfermaria. Nosso líder nos chamou de trabalho. Os flacos serão punidos. O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? O que é isso? Enfermaria, vamos fazer a enfermaria, os caras estão morrendo por curuio, eu vou fazer aqui. Olha, tem um automaton, automaton eu vou colocar aqui, vou até fazer factory. Atenção, shift is over, proceed to quarters, praise our glorious leader. Oh caraca, veio tudo isso de sobrevivente. Ah, tem que fazer mais comida. Pedra de post, vou desabilitar, vou fazer ponte. Atenção, shift is over. Atenção, shift is over. Atenção, shift is over. Atenção, shift is over. Ah, tem que fazer casas, bosta, 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 linda árabe. Atenção, shift is over. 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 Olha como sou bonzinho. É só um ditador bonzinho. Public House. Acropoço. Acropoço. Enfermaria. A Bunk House. Oh yeah! Mais sobreviventes. Mais escravos. A CIDADE NOIS 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, build archives. Archives. Ah, bosta. Eles querem que eu faça archives, archives. Archives eu vou fazer aqui. As archives aqui. Eu tenho outro lugar. Oh, fodeu. Eu não tenho mais... Mano. Tudo isso de gente, fodeu. Vou ter que fazer mais um grupo. Mais um agrupamento. Ah, você vem aqui... Braba, acho. Dá pra fazer mais um. Ah, 23. Um, dois, três. Ah, velho. Como que eu vou fazer? Beboune. Ah, velho. Ah, velho. Deu a 0.5 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 Próxima pesquisa, confirmar o check list Cara, tem que fazer mais comida Não, não, não. Vamos lá. 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 He's our glorious leader. Vai, cara. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é o que é o que é o que é o que é? Você vai para o C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Alguém tem aí gente, próximo eu vou esquentar as casas de vocês. A nova lei está passada. Ok, agora vou para todas as casas. Primeiras do canto. Pois são as casas que... ... 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 O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom! Vamos lá. 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 Caralho, mano. Acende madeira. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É terminado. Glória a nosso grande líder. Glória a sua vida. 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 Vamos lá. O que é isso? 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 A esse cara eu vou fazer ele voltar. A ele também. O nosso líder nos chamou de trabalho. Flacos serão punidos. Advança Edible Mine Aí E aí Fertilize A new law has passed Attention shift is over Proceed to Cortez Praise our glorious leader Parts of the Fertilize 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 Sorry Melt O que é o que é o que é o que é o que é? Um resumo. Um resumo grande. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL